Nossa, LipBlox, roubaram as cores do Raybon Friends. Sim, quem será que roubou essas cores, cara? Não sei, só sei que o canal Filho Tal Pai Oficial fez a dublagem dessa história, né, LipBlox? E ficou muito bom. Sim, eu já vou deixar o like, deixa o like, vai até na descrição o link e também o original do vídeo, tá, galera? Então vamos começar aqui porque eu não assisti ainda, né, LipBlox? É, também não. E já deixa o like aí, ó, que o Blue, ó, ele quer like, ele quer like e quer inscrição, hein? Deixa o like aí, galera. Vamos ver aqui. Eu tô curioso pra saber quem roubou essas cores. Nossa, LipBlox, o vermelho tá correndo de um arco-íris, de um Blue arco-íris. Nossa, ó o roxo. Ó o laranja. Laranja. Ele só vim com o Tommy, né? Nossa, quer comer. Ó o Green. Continue, Vermelho. O que está acontecendo? É outro dos seus experimentos malucos? Isso não é minha culpa dessa vez. Sei. Talvez você é... Verde. Nossa, ó o Blue. Ah, não acredito. Ah, então o Blue tá com todas as cores. Nossa, vou até voltar aqui, galera. Porque, olha só. Pensou, tem um monstro desse no capítulo 2, o LipBlox? Nossa. Tipo que o monstro corre atrás de você e rouba suas cores. Ah, ia ser legal, galera. E olha lá, ó. Ó o Japscari dele. Ah, sugou o verde. O arco-íris. Nossa. Nossa, ele tá com... Ah, ele vomitou. Ah, não. Ele tá transformando ele. Sim. Entendi, entendi. Isso é bom. E parece que é bom, né? Ele gosta. O arco-íris vermelho. Nunca. Ainda há tempo de considerar isso. Ah, o que será que acontece com eles? Eles foram mal? Ah, não sei. Laranja, estou feliz em ver você. Os arco-íris estão em todo lugar. Não sei quanto tempo poderemos fugir. Venha comigo. Estamos chegando ao meu laboratório. E lá vou arrumar uma maneira de consertar isso. Ih, já era o laranjo. O que é isso? Pegou. Foi o Green. Foi o Green. Como é que o Green enxerga? Pode fugir. Laranja, não. Peraí, 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 LepiBlox. Eu não tô entendendo nada aqui, não, cara. Eu vou fazer de consertar isso. Como que o Green, que é cego, galera, conseguiu enxergar o laranja e pegar ele e dar ele pro Blue? O que você acha, LepiBlox? Talvez, galera, ele deve ter escutado, né? O verde, né? É, só se ele escutou. Mas tá estranho, tá estranho. Olha lá. Ele pegou. O que é isso? Ele vai dar pro Blue, ó. Laranja, não. Ih, já era. Acabou com o plano. Aí, deu pro Blue. Devolva a minha cor agora. Não! 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 Tá, era. Realmente saboroso. Vermelho, você tem que experimentar. Eu deveria saber que você não pode... Eles ficam doidos, cara. É. Muito bem. Eu vou resolver isso. Como fosse viciante, né? Verde. É. Agora o laranja. Esse monstro do arco-íris vai destruir o Rainbow Friends. Eu preciso encontrar uma maneira de pará-lo. Vermelho. Será que o vermelho também vai se lascar? Ah, o porco! O porco! Isso mesmo. Assim que eles começaram a enlouquecer, eu fugi rapidamente. Você precisa chegar ao seu laboratório pra mudar tudo isso, certo? Nossa. Só me seguir. Será que o roxo vai conseguir? É Pac-Man agora? Esse é o duto? É os outros. Ei, o quê? Poxa! Ele já era pra ele. E dê a sua? O Blue? O Blue tá muito esperto pro meu gosto, hein? Nossa. Nossa. E como eles vão recuperar essa cor, será aí? Não sei. Não faço ideia. Só o vermelho vai poder ajudar ele. Esperando por esse momento. Eu não vou desistir sem lutar. Você está pronto pra aceitar o seu destino? Não. Eu não vou deixar você me transformar em um dos seus monstros. Você não tem escolha. O vermelho é muito forte, cara. Olha isso. Quebrou a posição. Ah, não. Ah, voltou o Blue. Vermelho. Você não é mais um monstro. O Blue voltou, galera. Mas graças a você e a mim novamente. Azul, preste muita atenção no que eu vou falar. Todos os Rainbow Friends estão em muito perigo. Por que você não diz o que aconteceu para que eu possa pensar melhor em como consertar isso? Então, é minha culpa, Vermelho. Eu vou te contar como tudo aconteceu. Vale, vai contar a história. Eu estava fazendo a minha rotina diária de procurar manos e passei por todos os outros Rainbow Friends. Percebi que todos eles estavam se sentindo chateados. Mesmo agora sendo Rainbow Friends e tendo poderes incríveis, todos estavam se sentindo limitados. Estavam tristes, né? Tudo por mim mesmo. Eu posso ser grande e forte, bem mais de quando eu era um humano patético. Eu também ganhei novos amigos leais. Olha o Ross. É, ele manda o Blue, né? É, manda o Blue. Mas há muitas coisas ruins que eu não queria falar. Por exemplo, esse meu olho de botão. Eu não consigo ver direito com ele. Eu queria saber, o que aconteceu com o senhor e dele? É, então. E não só isso, mas essa baba irritante. Nossa, que nojo, velho. Meu corpo é tão... Ele tomando a... Eu sempre estou batendo a minha cabeça nos batentes. Pior que é mesmo, o Blue quando corre atrás da gente, ele... Eu fico desconfortando as cadeiras. Sim. Ser o azul é difícil, mas não é nada comparado com os outros. Olha o laranja. Eu costumava ser grande, comer, comer e nunca me cansar de comer. Só, pense em comer, velho. Hoje em dia, eu só posso comer em um horário definido. E ainda pra falar que agora eu sou tão pequeno. E tenho que pedir para os outros pegarem as coisas. Eles estão falando os defeitos dele, né? Ele conseguiu ser independente. Tenho certeza que... Olha o tamanho do laranja. É um dinossauro. Ele já está com um dinossauro, né? Um dinossauro tem que ser grande. E isso não sai da minha cabeça. Como eu posso ser assim? Eu queria saber mais, então eu fui falar com o Roxo. O que você quer saber? O porquê eu estou triste? Bem... Eu sou forçado a rastejar pelos dutos de ar aqui cheio de rato. Verdade. Deve ser horrível, né? Eu tinha uma vida meio diúcre quando era humano, mas isso aqui... A minha vida é uma piada. Eu também fui ver o verde e perguntar por que ele estava triste. O verde é cego. O que você vai falar? Onde a minha tristeza começa? É, eu sou cego. Olha. Mas também essas minhas pernas curtas e esses braços... As pernas minhas pernas. Perder totalmente o equilíbrio. Verdade. Sinto como aqueles infláveis malucos... Boneco do poço. Boneco do poço. Não é fácil ser o verde. E todos contaram pra mim como era difícil ser um amigo Rebel Friends. Mas eu pensei comigo mesmo. Se o vermelho nos transformou nessas coisas... Talvez houvesse uma maneira de transformarmos em outra coisa. Então eu entrei no seu laboratório enquanto você estava tomando um chá. E lá eu... Tomando um chá. Usei a máquina pra combinar o meu corpo com outras cores. E o primeiro teste foi com o verde. Eu saí da máquina... Ele é cociano. Cociano, é. A primeira coisa que eu notei foi que eu tinha o outro olho. O mistério tá tudo nessa sala, né? Do monstro vermelho. Lástico, longo e braço... Ô, LipBlox, será que no capítulo 1 mesmo tem uma área secreta do monstro vermelho? Galera, deixe aqui nos comentários se vocês já conseguiram achar o laboratório do vermelho, velho. Isso aí, galera. Não satisfeito, decidi fazer outros testes. E fiz a mistura com a cor roxa. Me tornei num lindo Rebel Friends Violeta. E agora... Violeta. Parece o monstro roxo, né? Parece. Eliminando assim o meu... Ficou magrinho, né? Agora eu poderia andar em grande estilo. E imaginei que essa seria a cura pra todas as nossas dificuldades. Ah, ele tava tentando achar uma cura pra ficar melhor, né? Nós continuaríamos sendo nós... Se tivéssemos ferro com o Globo puxar, né? Fazer academia. Vai ficar forte. Mas eu acho que eu exagerei um pouco na mistura. Olha lá, ficou colorido. Eu vim misturando todas as cores do arco-íris de uma vez só. Ah, então o Globo que fez toda a... Algum tipo de Rebel Friends. E uma parte de mim até pensou... Que cabesteira. Que poderia se tornar humano novamente. Em vez disso... Ficou forte lá, bombadão. Fortão lá. Ai. A minha cabeça mudou e eu precisava sugar todas as outras cores dos outros Rebel Friends. Depois disso, você já sabe, eu peguei as cores do laranja, do verde e do roxo. Quase peguei a sua também. Até do vermelho. E você me salvou. Olha eles lá. Eles ainda estão com as cores, ó. Você me salvou. Olha o olho do vermelho. Mas a gente ficou mais agressivo com essas cores? É, o dois. Eles ficou mais agressivo. Eu acho que pego. O que devemos fazer é dar um banho nos Rainbow Friends. Eles não tomam banho, eles tomam uma porta. Bem, não exatamente. Mas quase... Pra tomar banho no sábado... Não vai aguentar muito... É verdade. Me ajude a acender o... Vixe, vai abrir a porta, hein. Você está louco? Apenas confia em mim. Ok. Então vamos lá. Eles vão aprontar alguma coisa, hein. Ah, eu posso sentir seu cheiro. Não, hoje. Vai atacar fogo. Vai ativar a água. Ah, eu já. Pra limpar ele. Faz sentido, né. Ah, voltou normal. Funcionou. Eles estão normal de novo. Mas e a cor? O que vai acontecer? Droga essa cor e vai fazer alguma coisa? Será que vai criar um outro monstro? É um outro monstro lá. Ih, você viu, LipBlox? Um mistério aí, hein, galera. É, vocês viram? Deixa eu voltar aqui, ó. E transformou num outro monstro, porém parece o Blue. Porque tem uma coroa aqui, LipBlox. Tá vendo? E galera, é um... O que que tu acha, SeroBlox? Eu acho que é uma boa ideia, né. Pros donos inventar tipo isso, sabe. É, eu acho que o dono do jogo deveria fazer um novo monstro baseado nessa história. Porque isso aqui é a história criada por fã, né, LipBlox? Isso, isso mesmo. Só que se o dono do jogo ver isso aqui, ele pode pegar ideias e trazer no capítulo 2. O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e dê o link do canal dos dois aí. Vai estar na descrição. Se inscreva lá, tá? Se inscreva lá, galera. E eu espero vocês no próximo React, tá bom? Valeu! Tchau, tchau!